Há 1.600 pequenas obras paralisadas, 1.600 obras, são muitas mais, algumas já em andamento, mas 1.600 estavam paralisadas. E eu determinei ao planejamento que me levantasse as obras que demandam de 500 mil a 10 milhões de reais, para que sejam concluídas. E ontem, estudos feitos, com a presença do ministro Meirelles, do Moreira Franco, de todos, nós lançamos para a imprensa a retomada dessas obras. É claro que elas levam 60, 90 dias para regularizar toda a situação e retomar as obras. O que vai significar, ao ver dos que estavam nessa reunião, a possibilidade, talvez, da recuperação de cerca de 45 mil empregos. É pouco, em faixa dos 200, dos 12 milhões de desempregados. Mas é algo que movimenta a economia brasileira.